O que você está sentindo? Sentindo, sentindo! Que você é, Mabrio? Não, Flama! Isso é, Mabrio! Está voando! Pô, parece que manda. Leve-se a senhora lá, senhoras e senhora. Ui, tu leva lá, dá pra mim. É pra favor, vem lá, senhor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, senhoras e senhora. Amigo, não dá pra cá, vamos lá, senhoras e senhora. Então, vem lá, vem lá, senhoras e senhora. Elô, chica. Como é, tá, tá bom, hein? Já, o que é, senhoras e senhora. Eu, tipo, já não vai ver, porra. É pra favor, vem lá. Vamos lá, vamos lá. Onde será, senhora? Onde será, senhora? Eu, tipo, já, o que é, senhoras e senhora? É pra máis lá? É pra máis lá! É pra ser, né? O que eu ia singing? Mas como é que eu ia chorar? Uma vez. Eu vou começar a fazer um pouco, gente. Queollos, no jovem! Queollos! Queollos, no jovem! Queollos, na Rose! Obrigado! Obrigado! Queollos, quemos, no jovem? Então é o cantão! Tudo bem, bom! Tudo bem, bom! Tudo bem, bom! A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.